Se a gente quando gostar, o destino não iludir, o coração não medir, Se a sorte não negar, quantas vezes eu diria, confusão na presoria, um amor de hora em hora, casamento todo dia. Se a gente quando gostar, o destino não iludir, o coração não medir, Se a sorte não negar, eu teria te levado ao altar do reventor, e teria conservado para esse novo amor. Se a gente quando gostar, o destino não iludir, o coração não medir, Se a sorte não negar, eu teria teu amor, para me fazer feliz, o destino não deixou, Foi a sorte que não quis mais, se a gente quando gostar, o destino não iludir, o coração não medir, Se a sorte não negar, eu teria o teu amado, mas a sorte não deixou, Foi embora a esperança, com o tempo que passou. E aí E aí E aí E aí E aí